É isso, é isso, é isso! Vamos assim! Que beleza, que beleza, que beleza! Grande rio! Vou colorir esta avenida De verde, vermelho e branco Alô, Caxias, cadê meu pole? Acende uma bela pro santo Quem não acredita pode apostar Vou colorir esta avenida De verde, vermelho e branco Alô, Caxias, cadê meu pole? Acende uma bela pro santo Quem não acredita pode apostar Fala, Mageté! Fala, Mageté! Me chame como quiser Pelos caminhos do Ifá Levo os segredos da fé Nos barracões e nos terreiros Sou o primeiro a chegar Rendo ventos pra Oxalá Sou o mensageiro do céu, Orixá Sarabá, 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 sarabá Estranco nós de encruzilhadas Nas sete chaves, sou o guardião De cartola com laço de fita Da Xabéu, Panamá Tenho buzos nas mãos Eu sou Exu Eu sou Exu Estar com o corpo do Brasileiro E não venha me culpar Vencedor de demandas Em qualquer canto pode estar Coloca a xia, já fecha aí, já fecha aí Não! Me confunda com o seu desejo Estar com o corpo do Brasileiro E não venha me culpar Vencedor de demandas Em qualquer canto pode estar Que beleza! Sou do sol, sou da lua Vejo a vida lua e crua Na malandragem Estou na rua Faço festa De corpo inteiro No carnaval Quero brincar Joguei as cartas na mesa O segredo vou revelar Vai dar grande rio Vai dar grande rio em primeiro lugar Quebrando tabus Quebrando quebrados Vai dar grande rio Em primeiro lugar Vou colorir esta avenida De verde, vermelho e branco Alô Caxias Cadê meu coles? Cadê meu coles? Acende uma bela pro santo Quem não acredita pode apostar Que eu vou Vou colorir esta avenida De verde, vermelho e branco Alô Caxias Cadê meu coles? Acende uma bela pro santo Quem não acredita pode apostar Fala Mageté Fala Mageté Me chame como quiser Tira onda, tira onda Pelos caminhos do Ipá Levo os segredos da fé Dos barracões e dos terreiros Sou o primeiro a chegar Me chameu, abriu, abriu, abriu Reino, abriu, abriu, abriu De Cacola Com aço de fita Javiá, Panamá Tem um rúzio, ráspão Eu sou Exu, Laroyê, Bojubá Laroyê, Exu, Ocige, Opa, Ba, Ba Eu sou Exu, Laroyê, Bojubá Ocige, Opa, Ba, Ba Que beleza! Não, não Me confunda com seu desejo Estar com o povo do Brasileiro E não venha me ajudar Vencedor de demandas Em qualquer canto posso estar Repete aí, repete aí! Não, me confunda com seu desejo Estar com o povo do Brasileiro E não venha me ajudar Vencedor de demandas Em qualquer canto posso estar Sou do sol, sou da lua Vejo a vida no Ipú Com a malandragem Estou na rua Aí tá certo Faço festa De corpo inteiro Carnaval, Carnaval Carnaval Quero brincar Joguei as cartas na mesa O segredo vou revelar Vai dar grande rio, vai dar grande rio Vai dar grande rio em primeiro lugar Quebrando tabu Quebrando, quebrando, quebrando Quebrando, quebrando E branco, alô Caxias, cadê meu boli? Aceite uma vela pro santo, quem não acredita pode apostar Quem não acredita pode apostar É isso, que beleza